e fala galera um videozinho rapidinho aí ó tô com uma pampa aqui ó logo de isso que são dois rolamentos não é um só como no maioria dos modelos é que a gente conhece um de cada lado o quinto com os dois rolamentos aqui e o detalhe é esse aqui ó isso aqui é um espaçador que vai aqui no meio entre os dois rolamentos que é o que determina lá quando você colocar o disco que apertar com a porta o espaço dele certinho você isso aqui muda isso aqui muitas vezes muda tem menor maior é que acontece dependendo de como você monta aqui pode ficar muito apertado ou mais largos ficar mais largo da forma se ficar muito apertado você manda o rolamento do espaço então é isso aí só uma dica rapidinho aqui pra quem não pegou esses carros aí ainda são dois rolamentos com espaçador no meio aqui tem o código do rolamento skf e aqui a gente tem o código do retentor são dois retentores onde cada lado também fica a dica aí galera valeu